Junto com as amigas, vai pro baile funk Com um shortinho curtinho, rumo mais provocante Com um shortinho curtinho, rumo mais provocante Só tem 16, mas já chupa e já quica De quem que eu tô falando? Eu tô falando é da Melissa De quem que eu tô falando? Eu tô falando é da Larissa Senta pro Tiagão e pro Choquito ela quica De quem que eu tô falando? Eu tô falando é da Patrícia De quem que eu tô falando? Eu tô falando é da Letícia De quem que eu tô falando? Eu tô falando é da Letícia